Ex-torcedores do Miami Heat comemoram o título do Lakers. LeBron James foi draftado com Carmelo Anthony. LeBron James tem 4 títulos, Carmelo Anthony é gente boa. JR Smith jogou com Carmelo Anthony no New York Knicks e no Denver Nuggets. JR tem 2 títulos, Carmelo é gente fina. Champer jogou com Carmelo Anthony no New York Knicks. Champer tem um título, Carmelo é um cara firmês pra caramba. LeBron James quer ganhar mais um título da NBA, sendo assim Carmelo Anthony nunca iria jogar com o LeBron James. Essas notícias só servem para dizer que amamos Carmelo Anthony e também para dar início ao Showing News. Uma boa noite, meu nome é Tiki Tito Bruno e seja bem-vindo ao Showing News. O único programa do YouTube onde não tem nenhum tipo de merchan. Mas eu queria deixar aqui uma dica. Esse é o Next Level 2020. Eu julguei que esse tênis aqui vai pro rachão. Esse tênis aqui foi maravilhoso, ele é muito confortável, ele protege aqui o tornoza. Mano, que tênis maravilhoso. Pra você dar um crossover, pra você meter uma bola de 3, eu recomendo demais. Mas isso aqui é só uma dica pra vocês. Hoje nós teremos aqui um debate com o nosso querido e maravilhoso Jovanone. Nós vamos discutir sobre a Free Agent. Mas antes, vamos começar com o horóscopo. Com quem mais entende e quem é? É com você, Carolina. Bruno, que alegria poder falar do destino de Murray nesse dia. E também que alegria ter aqui o Next Level 2020 Pride. Next Level 2020 Pride. Next Level 2020 Pride. Para nos acompanhar nesta viagem interessante, nesta viagem profunda, nesta viagem significativa do nosso querido Murray. Murray, nascido em 23 de fevereiro. É de peixes. Você nasceu em 23 de fevereiro? Então você é uma das pessoas mais basqueteiras do mundo. Você é automotivado e seu maior desejo é deixar uma marca no Denver. Você encontrará vários desafios na vida. As pessoas irão te criticar e dizer que você não assume responsabilidades no jogo. A boa notícia é que estes desafios aumentarão os seus sucessos, te levando a 50 pontos em jogos de playoff. Seus mapas astrológicos indicam que você deseja bolas de 3, principalmente dos seus companheiros de equipe. Mas na verdade, tudo o que você precisa fazer é confiar no Jokit. As pessoas nascidas em 23 de fevereiro gostam de passar o tempo com os seus amigos. E você também é exigente. Você só se envolve com pessoas tão talentosas quanto você para chegar nas finais da NBA. Você tem muitos amigos porque é bom no que faz. Matador de bola e líder em quadra. Eles admiram esta qualidade em você. Como pessoa sábia, você está na linha de frente para transformar o Denver em um campeão da NBA. Torcedor do Nuggets, para o título vir, você precisa somente usar aquela frase dita pelos paralamas do sucesso na música Meu Erro. Não me abandone Jamal. Eu quis dizer, Carol não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessa. Com este clima maravilhoso de karaokê, o Chua preparou uma homenagem maravilhosa ao cara que mais amamos, chamado Carmelo Anthony. Essa homenagem é pra você, Carmelindo. Mais um ano se passou Carmelindo. E nem sequer ouvi falar seu nome, Carmelo e eu, Carmelo e eu. Carmelindo. Caminhando pelas quadras, eu olho e volto e só vejo pedrada, e são só as suas, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. As bolas caem, quando já perdeu Quando o Hebron se errou, que com o Hebron foi draftado Eu procuro encontrar, não sei onde está você, 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 você Carmelindo vai, precisa voltar você Playoffs caem, mais uma vez não veio Mais um ano se passou Que homenagem maravilhosa! E daqui a pouco o Giovanoni vai falar pra onde Carmelo vai. Mas antes, vamos falar da receita do dia? É com você, Gabriela, hein? Olá, Bruno! Olá a todos! Hoje eu e o Next Level vamos fazer uma receita extremamente saborosa É o Bolo Campeão de Vendas, eu apelidei de Bolo Hall da Fama Porque todo mundo quer ter ele no time É verdade que se você põe alguns ingredientes de qualidade, como por exemplo o Anthony Davis Você vai ser campeão da NBA, ok? Algumas pessoas reclamam desse bolo, não gostam muito dele Mas a real é que eles não sabem do que estão falando, ok? Vamos para os ingredientes? 3 doses de dominância 2 xícaras cheias de recordes 2 xícaras grandes de vitórias em playoffs 3 colheres de sopa de sempre achar o companheiro livre Meio copo de arremessos de 3 pontos 1 copo de inteligência de jogo E uma colher de sopa de finais de NBA Bata tudo no liquidificador Mas fique atento que ele pode querer trocar o aparelho no meio do processo Geralmente para melhor Coloque tudo na assadeira Põe no forno E vamos ver o resultado O que temos aqui? É o bolo MVP das finais da NBA E o bolo que lembrou o James Que ainda não acho que é melhor que o Kobe Bryant É com você Bruno Esse final de semana rolou o Halloween E o Chuan News preparou algumas travessuras que os jogadores já fizeram com os torcedores Vamos agora dar início àquele debate maravilhoso sobre free agent com o nosso especialista Alô Giovanone, você me escuta? Ele acertou o meu nome? Ah, que beleza Ô Bruno Eu tô bem E você? Gustavo, eu queria saber de você O que você espera dessa free agent? Gustavo? Gustavo sabe deixar a gente na expectativa, né? Esse foi o Chuan News Se você curtiu, deixe seu like O Chuan teve acesso a bastidores do Lakers e conseguiu tirar fotos exclusivas de Smith Segue agora um compilado das fotos do Smith Tchau Tchau